Tem 26, processo 48.500, 654, 2009, 75. Análise do termo de intimação número 13 de 2011, lavrado pela SFF, com a proposta de aplicação da pena de revogação da autorização concedida à empresa Amazonas, distribuidora de energia SA, para a exploração da UTE Flores. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino, informo que há pedido de sustentação oral. A resolução autorizativa número 1424, 17 de junho de 2008, autorizou a Manaus Energia SA a explorar as centrais geradoras termoelétricas denominadas Flores, Cidade Nova e São José, localizadas no município de Manaus, estado do Amazonas. Na ocasião, previa-se que a UTE Flores seria composta por 9 unidades geradoras de 1.600 kW cada, totalizando 14.400 kW de capacidade total instalada. Esta resolução estabeleceu que a Manaus Energia deveria encaminhar, no prazo de até 90 dias, a contar da data da sua publicação, as matrículas dos imóveis nos quais estão plantadas as UTEs, desoneradas de quaisquer ônus gravados contra eles, sob pena de revogação da autorização. Em 1º de dezembro de 2008, a SCG informou à SFF que a Manaus Energia não havia encaminhado até aquela data os documentos referentes à resolução autorizativa 1424, 2008. Assim, a SFF expediu em 9 de janeiro de 2009 o termo de notificação número 002, com determinação de encaminhamento da documentação de matrícula do imóvel desonerado de qualquer ônus. Em 28 de janeiro de 2009, foi encaminhado à Amazonas Energia o relatório de fiscalização 02-2009, o respectivo termo de notificação 02, também de 2009, da SFF, resultantes da fiscalização realizada em 9 de janeiro de 2009, abrindo-se o prazo regulamentar de 15 dias para a manifestação daquela empresa. Aqui, a Amazonas Energia, que foi a que sucedeu à Manaus Energia, em função da reestruturação societária da empresa. Em 16 de fevereiro de 2009, a Manaus Energia informou que vinha engendrando todos os esforços necessários para efetivar o cancelamento das averbações existentes. Restavam, na ocasião, cinco penhoras para as quais a Justiça do Trabalho ordenou o levantamento da penhora, mas o cartório ainda não havia cumprido a determinação. Outra pendência dizia respeito a processo cuja execução já foi satisfeita, restando apenas o juiz notificar o cartório e determinar o levantamento da penhora. Finalmente, há uma execução fiscal promovida pelo Estado do Amazonas por conta do ICMS incidente sobre o valor do combustível adquirido com o subsídio da CCC, que encontra-se atualmente no Supremo Tribunal Federal. Neste caso, a Manaus Energia está tomando as providências para obter a substituição do bem empenhorado por outro bem ou fiança bancária. A Manaus Energia hoje é a Amazonas Energia. Em 7 de julho de 2009, a SCG analisou a documentação apresentada pela Amazonas e, em síntese, reafirmou que apenas o registro do terreno onde está instalada a usina termoelétrica Flores ainda apresentava ônus gravados. Em 30 de julho de 2009, foi solicitado à Amazonas Distribuidora de Energia S.A., nova denominação da Manaus Energia, o envio de documentação atualizada sobre a situação do terreno onde está instalada a usina termoelétrica Flores. Considerando que a distribuidora permaneceu silente sobre o tema, a SFF emitiu o termo de intimação 03-2011, de 27 de julho de 2011, ensejando a possibilidade de revogação da autorização concedida. Em 24 de agosto de 2011, a Amazonas protocolou sua contestação ao termo de intimação, aduzindo em sua defesa argumentos próximos ao já expedidos quando da defesa prévia ao termo de notificação 02-2009. Em 6 de setembro de 2011, por meio de nota técnica 330-2011, a SFF analisou a contestação apresentada e reiterou seu posicionamento anterior ao sentido da revogação da autorização concedida, uma vez que entendeu não haver margem para discricionariedade para se relativizar à pena imposta, dado que a resolução autorizativa é taxativa quanto à penalidade a ser aplicada. Em 29 de setembro de 2011, foi realizada reunião na sede da ANEL, em Brasília, a pedido da Eletrobras Amazonas, para apresentação de suas considerações acerca do TI. Na oportunidade, a empresa reforçou a importância da UTI Flores no contexto do atendimento a Manaus, ratificou a informação sobre a execução fiscal que aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal, e indicou eventuais alternativas como solução para a irregularidade identificada. No dia 15 de março de 2012, encaminhei a ofício à Amazônia Distribuidora de Energia S.A., solicitando, no prazo de 15 dias, informações pormenorizadas sobre a situação do processo no STF, e de registro do imóvel em questão, e ainda, a detalhamento das eventuais propostas dessa distribuidora para o processo, para o presente caso. Em 9 de abril de 2012, a Amazonas respondeu ao ofício referido no parágrafo anterior, um breve histórico do processo de execução fiscal e seu andamento no STF, contudo, sem acrescentar informações em relação à já existente nos autos. É o relatório. A apresentação real será feita pelo Dr. Thiago Vilar do Moreira, representante da Amazônia Distribuidora de Energia. Srs. Diretores, Sr. Subprocurador-Geral, Sr. Secretário-Geral, demais presentes, o intuito da sustentação oral, Srs. Diretores, é chamar a atenção para alguns fatos neste processo. O primeiro deles, como já dito no relatório do Dr. Romeu, é que este processo de execução fiscal existente contra a Amazonas, que originou o gravame no imóvel, já está praticamente resolvido no STF, conforme consta tanto da defesa apresentada, quanto dos memoriais que foram entregues a vossas senhorias, em que consta um andamento do Supremo Tribunal em que o recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Amazonas foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski à época, pendente, então, de um julgamento de um agravo regimental. Este é o primeiro ponto. Ato contínuo é isso. A empresa, até porque, processualmente falando, o recurso especial e extraordinário não tem efeito suspensivo, a empresa peticionou junto ao juízo da primeira instância um pedido de levantamento de exclusão deste gravame em razão da inexistência do efeito suspensivo. Este pedido foi rejeitado, em primeira instância, por ser a penhora, a garantia do juízo, uma condição de validação dos embargos de execução que foram apresentados à época pela empresa. Este foi o único motivo do juízo, de primeira instância, a negar este pedido. Por essas razões, senhores diretores, a empresa apresentou a defesa junto a esta agência, requerendo, informando, como disse bem o relator, a importância da usina, o TE Flores, para a cidade de Manaus, deixando claro aqui que a revogação dessa autorização praticamente pararia o fornecimento de energia elétrica na cidade de Manaus. E, por essas razões, a empresa requer, em primeiro momento, que não seja conferido qualquer tipo de autorização, não seja conferido qualquer tipo de penalidade à empresa. E, se essas não forem as considerações da ANEL, excelentes senhores diretores, requer que, ao menos, este processo aguarde a decisão iminente do Supremo Tribunal Federal, o que, com certeza, será a favor da empresa. Portanto, a gente requer que este processo aguarde o julgamento definitivo do judiciário, para que, sem dúvida nenhuma, este ônus será retirado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria tem pareceres no sentido de que a aplicação da penalidade de revogação de autorização é feita em juízo discricionário da diretoria, que, avaliando as peculiaridades do caso, pode decidir pela aplicação da penalidade de multa. Contrata o presente processo de aplicação de penalidade de revogação de autorização, nos termos do inciso 6 do artigo 2º da Resolução Normativa 63-2004. Preliminalmente, corroboro o entendimento da SFF, o que tange a inexistência de discricionariedade daquela superintendência para a relativização da pena proposta. Entretanto, entendo que tal limitação não se aplica do mesmo modo à diretoria, pois está pacificada atualmente que ao administrador público não cabe, então, somente buscar no texto legal o fundamento de sua ação, mas, pelo contrário, deve buscar a maior justiça na aplicação dos princípios e regras que formam o ordenamento como um todo. Disso resulta que uma solução adequada para o caso concreto depende de um juízo de ponderação que leve em conta todas as circunstâncias que caracterizam a situação singular. Faço essa breve digressão para afirmar no mérito o entendimento de que o objetivo do artigo 3º da resolução autorizativa 1424-2008 é exatamente impedir que usina seja impedida de gerar futuramente por problemas fundiários. Ora, a revogação da autorização concedida redundaria exatamente no efeito que a norma quer evitar, ou seja, impediria a operação da usina. Por oportuno, impende lembrar que a capacidade instalada da UTE Flores foi alterada duas vezes nesse período chegando ao valor de 95.400 kWh sob o argumento de mitigação do risco de desabastecimento ao mercado consumidor de Manaus. Ou seja, já há o reconhecimento quanto à importância da referida usina para o abastecimento de Manaus. Nesse sentido, entendo que a proposta de revogação da autorização fere o bem jurídico que a norma visa tutelar e, por conseguinte, é inoportuna e vai de encontro ao interesse público. Contudo, concluir pela inoportunidade da pena proposta não é o mesmo que concluir pela atipicidade da conduta. nesse sentido, entendo que a diretoria deve determinar a SFF que instaure processo administrativo vencejando a possível aplicação de penalidade com base na resolução 63 de 2004. Outra penalidade que não é de revogação, penalidade de multa, quem sabe. Então, passo ao dispositivo do exposto e do que consta do processo mencionado, voto pelo arquivamento do termo de intimação 03 de 2011 da SFF e por determinar a SFF a instauração de processo administrativo ensejando a possível aplicação da penalidade com base no inciso 8 do artigo 5º da resolução 63 de 2004. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pelo arquivamento do termo de intimação 03 de 2011 da SFF por determinar a superintendência e a instauração de processo administrativo ensejando a possível aplicação de penalidade com base no inciso 8 do artigo 5º da resolução 63 de 2004.